Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. Dois vizinhos aqui no fundo estão cortando árvores nos seus quintais, são árvores grandes, então tem motosserra, triturador de madeira, de galhos funcionando, e o barulho pra mim é que eu tô ouvindo bem alto, não sei se o microfone vai captar. Então se captar, me desculpem, eles ligam e desligam, então vai ter uma variação de, se tiver captando, vai ter variação desse barulho chegando ou não no vídeo. Mas, agora tá bem alto aqui, mas hoje o vídeo é sobre um par de charuto e chocolate. Quem assiste o canal há mais tempo já deve ter me ouvido dizendo que eu não sou nem um pouco fã dessas combinações. É claro que eu bebo bebida alcoólica, café, acho que só bebida alcoólica e café mesmo, com diferentes bebidas alcoólicas, e fumo. Mas, normalmente, eu prefiro fumar no charuto com água pra sentir os sabores do charuto. E com comida, eu já tive a oportunidade, sei lá, umas duas ou três vezes de comer alguma coisa enquanto eu tava fumando, e as experiências não foram agradáveis. Então é uma coisa que eu não considero no meu dia a dia. Mas eu devo dizer que o chocolate é, eu nunca experimentei com chocolate, e o chocolate tem algumas características que me deixaram curioso em experimentar. E por que não experimentar fazendo um vídeo? Muitas pessoas já me pediram pra fazer vídeo, sugeriram algumas comidas, e o chocolate sempre foi uma das sugestões mais feitas, né? Manteve o maior número de sugestões, sempre foi o chocolate. Então, vamos ver aí o que vai sair no vídeo de hoje, espero, a gostar, né? Vamos ver, talvez, se aconteça a mesma coisa que aconteceu com o chá, que eu também não tinha o hábito. Fiz o vídeo com o chá, sugestão de um assinante do canal, e gostei muito. Logo depois, eu ainda fumei uma, duas vezes, e de lá pra cá, acho que eu não fumei mais, mas seguramente fumaria sem problema nenhum. Foi uma experiência muito agradável. Quem sabe o chocolate não se torna uma nova opção, uma nova possibilidade nas minhas fumadas, né? Então, vamos lá. Eu escolhi este cigarro aqui. Eu vou tentar explicar mais ou menos como que eu cheguei nessa combinação aqui. É o Ashton H. Maduro. Ele é um charuto com repa Broadleaf, com arricot, binder e fila da República Dominicana. Ele é, eu não olhei exatamente as dimensões dele, mas ele deve ter um 6 por 5, deve ser um touro bem tradicional. E pra acompanhá-lo, eu escolhi aqui três variedades de chocolate. 85% de cacau, 70% e esse aqui azul, que é o chocolate branco. Nem sei se eu vou provar todos, porque pra mim isso é uma coisa que eu não tenho domínio nenhum. Não tenho nenhuma preparação pra isso. Só que eu tentei abrir o leque aqui pra ver, tem algumas opções durante a fumada. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho aqui um plano de voo com chocolate e charuto. Vamos ver se as coisas funcionam a contento. Então, vamos começar aqui com o cortando esse charuto. E eu pensei o seguinte, começar cortando, claro, né? Mas começar fumando o charuto, sentindo os sabores do charuto e só depois entrar com o chocolate. Então, vamos fazer aqui essa primeira puxada, essa primeira sessão do vídeo, tratando só dos sabores do charuto. Eu volto nos 10 minutos, como normalmente eu volto. E aí a gente encaixa o chocolate. E eu vou, talvez, começar com o mais amargo e ver qual a relação de sabor que acontece e tudo. Colocar as minhas opiniões e a gente vai indo pros mais doces. Vamos ver se vai dar certo, se esse plano é um plano viável. O barulho aqui da trituradeira, trituradora, sei lá como é que fala, tá muito alto. Vai ser uma pena se captar no vídeo. Vou tentar colocar a música de fundo um pouco mais alta nesse vídeo. Vamos ver se vai funcionar. Esse é um charuto. Como eu disse, o nome dele é Ashton, aged. E aged quer dizer envelhecido. Então, ele tem uma característica que é, os sabores são super sem arestas. Não são agressivos, são sabores que têm um aveludado. Ele não é aquele charuto gritante que chega forte. Mesmo se ele tiver pimenta, certamente não será uma pimenta muito quente. Extremamente mild, suave, muito doce. É a doçura de maduro, de frutas. Não vou dizer nem de fruta, vou colocar até um pouco de melado, eu acho. Isso é um sabor neutro de tabaco. Não dá para falar nem de madeira, nem de terra, nem de café, nem de chocolate. Bem um sabor ali mesmo de tabaco, de folhas queimadas. Só isso. Não tem nada de intenso aqui. Mas vamos deixar ele queimar um pouco mais, aí eu volto para a gente entrar um pouco na história do chocolate também. Olha, uns 15 minutos que eu estou aqui, houve uma mudança bem significativa no bode. Estava super suave, quase reclamei que ele estava muito fraco. Agora nós já é um bode médio, sem dúvida nenhuma. O DRAW é de madeira cítrica. Tem aquela citricidade que faz até a gente salivar. Eu sinto muito nas laterais da minha língua. O finish dele é um pouco terroso. E adocicado. Aquela doçura não é mais de melado, não. É uma doçura normal de um maduro. Uma doçura que talvez lembre mais as frutas secas. As frutas escuras, desculpa. Mas nada, não é um charuto doce. Mas é um charuto que tem doçura, sim. Mas o que predomina é essa madeira cítrica. E vamos ver se isso é uma boa combinação com o charuto. Com o charuto. Com o chocolate. Provavelmente eu vou chamar chocolate de café, de charuto, de tudo, menos de chocolate. Então se escapar alguma que eu não corrigir, eu estou me referindo ao chocolate. Tem uma coisa legal também que eu vi, que é o seguinte, que as duas plantas, o tabaco e o cacau, de onde é a matéria-prima do chocolate, elas convivem muito bem, principalmente aqui na América. Os japoneses, os europeus, quando chegaram aqui, os primeiros europeus, eles viram logo de imediato o consumo dessas duas plantas, tanto o tabaco como o cacau. E o cacau principalmente no México, lá nos Astecas, naquela região mais América, quase na América do Norte, na América Central, na divisa das duas Américas ali. E depois essas plantas foram trazidas mais para o sul, sul da América Central e até chegou até o Brasil, onde hoje ambas são plantadas, tem uma simbiose muito legal dessas duas plantas na Bahia. Todos nós envolvidos em charuto sabemos disso. E é claro que os europeus, quando chegaram aqui, eles viram, o que eles viram, o consumo dessas duas plantas que eles viram, eram de produtos que não tem nada a ver com os charutos que a gente fuma hoje e nem com os chocolates que tem. Isso aí só foi sendo mais preparado, mais elaborado, mais sofisticado, depois com a introdução dessas duas plantas na Europa, que tinha uma sociedade mais desenvolvida e tudo. E hoje em dia a gente vê muito bem essa sofisticação na variedade de blends, de charutos que a gente encontra, essa mistura toda de origens, de sabores que o fumo oferece. e no chocolate mais ainda e há muito mais tempo. Sofificação sem... Sofificação é uma das coisas mais sofisticadas em termos de sabor. Existem pessoas que são completamente vidradas, viciadas e desfrutam do chocolate em termos de prazer de uma forma muito profunda, muito grande. E ele é muito mais consumido que o tabaco também. Então tem... Por isso que tem esse desenvolvimento muito maior. Então, vamos lá, vamos... Vou colocar os dois aqui de uma vez só. Eu vou fumar primeiro e vou começar pelo chocolate de 85%. Que é um chocolate mais amargo. Chocolate com uma concentração maior de cacau. Depois eu vou falar disso também. Bom, tá aqui vivo a madeira cítrica e vamos lá. Eu fiquei uns 5 minutos comendo esse chocolate de 85% de cacau. Ele é muito alioso e um tanto amargo. Com um sabor bem puxado para o lado do café. Aquele sabor de terra, de café, meio do grão de café. Não sei se todo mundo já provou um grão de café torrado. Esse chocolate tem um... Principalmente o finesteiro é bem parecido com isso. Então eu tô com a boca agora extremamente oleosa e com esse sabor de café, de terra, amargo. E de chocolate, claro. Mas com essas nuances, né? Nada do cítrico. E o bóre do charuto foi imensamente sepultado pelo chocolate. Só um sabor de café foi uma preponderância extrema do sabor de... Agora no finish eu tô sentindo um pouco mais ameno o sabor do chocolate, do café, meio amargo do chocolate. Ou até bem amargo do chocolate, eu tenho certeza. Eu posso falar disso. Amenizou bem. Vamos dar mais uma, puxar e vamos ver o efeito de mais fumaça, né? Um retroheio que era amadeirado. Amadeirado, desculpa. Conterra. É, não. É praticamente... Ameniza... O charuto amenizou o amargo do café. Não é ruim, não é desagradável. Mas eu sou... Esse é o chocolate que eu mais gosto, que eu mais consumo. É o de 85%. Eu adoro, tá? Eu gosto de deixar na boca, quase que dissolvendo na boca. Eu não gosto de mastigar ele muito, tá? Como se fosse uma bala. E eu gosto muito dos sabores e dos sabores do chocolate. E eu estava gostando muito dos sabores do charuto também. E a combinação dos dois, na verdade, eu acho que tirou muito o caráter, tirou muito o sabor que o charuto oferece. E fiquei com um sabor não tão original, não tão visceral do chocolate de 85%. É um resultado aí que, no final, acho que houve quase que uma implosão de sabores quando eu misturei os dois. Na minha opinião, né? Eu tomei água depois que eu desliguei a câmera para limpar o palato. E fumei aqui uns cinco draws, mais ou menos, desse do cigarro. E voltei a sentir o sabor do cigarro, tá? Eu senti novamente aquela acidez, que eu acho muito agradável, do jeito... Citricidade, na verdade, não é acidez, né? Acidez seria uma coisa mais agressiva. E essa citricidade continua doce também, com aquela doçura padrão, vamos chamar assim. E tem um sabor de couro agora, no draw. Ele é muito suave. Ele... E eu senti... Eu fui perdendo, aos poucos, o sabor do café amargo que o chocolate estava me dando. Mas eu fui recuperando, né? Ao mesmo tempo, o sabor que o charuto oferece. Os sabores que o charuto oferece foram aparecer, foram surgindo novamente. No final, é que eu não estou sentindo mais aquele... Ah, o lado terroso dele. Especiaria quase nenhuma também. Deixa eu dar mais uma puxada. Aqui, vamos ver. Peguei bastante fumaça, né? Realmente, ele tem fumos envelhecidos mesmo, a maciez do retro-rail e do tudo. E o retro-rail só incrementou o sabor de couro. Então, ele está... É um belo charuto. Já uma das razões de eu ter escrito isso, porque eu sei que ele é um charuto que tem essas qualidades de ser envelhecido, com mais ou menos esses sabores que eu estou percebendo aqui hoje. Então, antes de eu experimentar o de 70%, deixa eu falar um pouco sobre essas classificações, tá? Existem algumas classificações, ou várias maneiras de se classificar o chocolate, mas basicamente, eu acho que dá para a gente pensar em alguns critérios. Esses critérios são, primeiro, a quantidade de pasta de cacau, de manteiga de cacau, não sei exatamente como que se chama, mas é um produto viscoso, cremoso, que é feito da polpa do cacau. Então, a concentração dessa polpa determina a classificação juntamente com a quantidade de pó de cacau, da semente de cacau, da adição de leite e açúcar à massa. Então, essas quatro variáveis, polpa do cacau, pó da semente, adição de leite e adição de açúcar, vão criar os tipos básicos de chocolate. O primeiro, o que contém a concentração maior de polpa e ou do pó do cacau, seria o escuro, seria esse de 85%, o primeiro que eu comi um pedaço aqui. Ele tem umas determinadas características. O segundo seria um chocolate ao leite, né? Já tem uma quantidade menor da polpa e do pó e já tem uma adição de leite e de açúcar maior. E, finalmente, o chocolate branco, que tem adição e quantidades, concentração da parte de cacau e adição de leite e açúcar, numa determinada equilíbrio lá, que dá aquele sabor característico do chocolate branco, que é bem diferente do chocolate escuro ou ao leite, e a doçura, né? Que também é bem própria do chocolate branco. E essa divisão, ela lembra muito a divisão dos charutos, né? Mild, medium e full. Suave, médio e sabores intensos. Então, ali há mais uma relação, né? Entre essas duas plantas e seus produtos. Elas trabalham ali com parâmetros iguais para ter produtos variados e mostrar. E a gente poder ver a prática da sofisticação, da elaboração dos produtos vindo do tabaco e do cacau. Estou quase sempre dando um double puff porque ele não está muito... O drop aí está um pouco apertado. Então, vamos lá. De 70%, tem uma adição menor de matéria-prima do cacau e uma adição maior. Tem uma concentração menor dos derivados de cacau e uma adição maior de açúcar e leite do que o de 85. Bom, o mesmo procedimento, eu fiquei com o chocolate de 70% uns 5 minutos ali, meio que deixando derreter, mordi uns pedaços e tudo. E agora deu o primeiro drop. Ele é muito mais doce, o chocolate, do que o outro. Então, tem uma predominância do açúcar mesmo. É bem do doce, né? Eu nem sei a adição de açúcar, em gramas, nada disso, em relação à massa qualquer. Mas não chega a ser açucarado, mas é bem mais doce. E não tem aquele caráter de café. Tem o mesmo gosto do chocolate, bem oleoso, bem amanteigado. Não é igual ao outro, que era óleo, oleoso mesmo. Lembrava o peso de um azeite bem rústico. Esse aqui não, já está uma coisa mais de manteiga e adocicado. Completamente diferente. E ele permitiu mais sabores do charuto. Eu voltei a sentir a citricidade. Ou voltei, não. Eu senti a citricidade de imediato, logo no primeiro drop. Mas a doçura é muito grande. A doçura não é 100% do chocolate. E predomina. Eu estou sentindo uma boca doce. Isso que eu estou sentindo. Mas agora, na puxada, eu respirei pelo nariz ao mesmo tempo. E eu senti um sabor muito... Um cheiro, na verdade, o aroma, muito mais forte do charuto, que foi de curral. Da folha, do esterco, daquela folha cerca, do paiol. Que eu não tinha sentido antes. Não sei se eu não percebi, se eu não fiz a respiração junto com a puxada. Mas sobressaiu esse cheiro, esse aroma agora na puxada. E continua. Eu não estou sentindo couro. Não estou sentindo couro. Estou sentindo a citricidade. E manteiga, e açúcar, e chocolate, claro. Vindos do chocolate. Nada de café. No finish, nada do... Talvez no finish, um pouco de terra. Bem no fundo, agora, estou começando a sentir. E me parece que um pouco de pimenta também agora. No fim, me parece não. Veio agora uma pimenta significativa. A citricidade ficou e agora vem a pimenta. É diferente a sensação das duas. A citricidade estava no drop. Se eu for comparar os dois, 85% com 70%, agora, olha, muito... Agora veio até a madeira também. Já está suplantando, né? A fumaça já está tomando conta de novo do meu palato. É bom também que a gente tem uma montanha-russa, de altos e baixos dos sabores. Mas se eu for comparar os 70% com 85%, 70% me deu muito mais... Deu muito mais liberdade para os sabores do tabaco aparecerem. Foi uma mistura, uma relação dos dois muito mais rica em termos de sabor do que 85%, apesar de que eu, pessoalmente, prefiro o sabor do chocolate de 85%, que é mais ou menos o sabor que eu sinto quando eu tomo café. Eu sempre tomo café puro, preto, sem açúcar. Então, é... Mas com o charuto, o de 70% foi bem mais generoso em relação ao charuto. Permitiu que o charuto se desenvolvesse mais. Então, eu acho que vale a pena a gente provar também. Ainda tem aqui, sei lá, metade do charuto quase. Deixa eu limpar meu palato, desses dois aqui. Fumar um pouco mais. E vamos testar também o chocolate branco. Vamos ver qual que é a relação do chocolate branco com o charuto. Existem uns... Vamos chamar de guias, tá? Ou algumas sugestões de você fazer o pareamento entre charuto e chocolate. E é baseado naquela escala de concentração de derivados do cacau com leite e açúcar. O chocolate escuro, que seria o de 85%, eles classificam de escuro que vai de 80% a 90% de cacau. E ele seria indicado para você parear com charutos full body. Em seguida, a gente tem um representante que seria o de 70%. E, na verdade, eles chamam de chocolate ao leite. Que ele vai ter uma... Para levar essa denominação de ao leite, ele teria que ter uma concentração que vai de 65% a 80% de cacau. E o charuto adequado seria um charuto de body médio. Talvez esse que eu estou fumando aqui. Para manter ali um equilíbrio entre as forças, né? De sabores. E, por último, um chocolate com 65% ou menos de derivados de cacau. Ou o chocolate branco, eles indicam ser indicado para formar par com o charuto suave. Tipo um charuto conérica, um charuto de body bem baixo, tá? Essa teoria, né? Ou esse plano aí, ele se baseia num conceito aí de combinações que é chamado, às vezes, de aproximação ou de concordância. E ele evita grandes contrastes entre os dois elementos do par. De forma que um pode suplantar de uma maneira muito exagerada o outro. Exatamente o que aconteceu quando eu coloquei 85% com o charuto médio, né? De body médio. Achei que estava apagando. Até mais uma puxada aqui, porque ele não está muito... Ele está querendo apagar. E puxando e respirando pelo nariz, agora eu senti um cheiro de couro fortíssimo. Muito agradável. Coisa que os chocolates, eu não consegui perceber com chocolate de 85%. É claro que essas combinações, eles são discutíveis, né? São sugestões e tudo. Cada pessoa vai ter uma percepção diferente. E esse percentual de cacau no charuto é chamado de a estrutura do chocolate. Eu disse charuto, né, Nels? Esse percentual de cacau no chocolate é chamado, tecnicamente, de a estrutura do chocolate. Então, além de ser questionável, a gente pode questionar e tudo, mas é legal a gente aprender esses termos, né? Aprender que há uma ciência, há gente que pensa como produzir o chocolate da mesma maneira que existe gente que pensa sobre bebidas, sobre charutos, quase tudo que é consumido aí dentro desse universo do epicurismo, dos sabores, né? E das percepções sensoriais da gente. Então, vamos nos preparar aqui para experimentar com o chocolate branco. Meu palato, eu acho que já está bem limpo, eu vou tomar mais uma água, dar mais uma puxada e aí eu volto com o chocolate branco. O charuto agora está com o bode bem mais intenso. Continua médio ainda, mas na verdade o que está mais intenso é o sabor de madeira. Então, o sabor de madeira é com menos citricidade, mas um sabor de madeira bem presente. E o finish está mais terroso. E não estou sentindo doçura nenhuma vindo do charuto agora, talvez por causa do chocolate de 70%. Não sei, mas não estou sentindo essa doçura. E o couro também. Estava no draw, agora eu não estou sentindo mais, mas eu senti no draw. Há uma outra opção também de combinação entre chocolate e charuto, que é uma outra proposta, que é baseada na doçura do charuto e no teor de especiarias ou pimenta que porventura o charuto tem. Eles sugerem que a gente evite charutos que tenham sabores de erva, sabores meio de folhas verdes ou floral, que vá nessa folhas verdes ou floral, evitar esse tipo de fumo. Talvez o Mata Fina seja um que me veio à cabeça aqui agora, que talvez não combine muito bem segundo essa teoria. E priorizar a doçura cítrica ou de frutas escuras. Também é uma sugestão discutível, evidentemente. E que nesse caso, nessa abordagem, nunca usar um chocolate que tenha uma estrutura acima de 70%. Que aí, se a gente fugir dessa regra, segundo os entendidos, pode haver aí um conflito de sabores e ter algumas sensações que seriam desagradáveis. Eu não sei se isso é uma regra, se a gente deve seguir isso assim de uma forma tão segura. E isso me chama muita atenção nessa mesma proposta, que eles salientam veementemente que a pimenta não é adequada. Algum charuto que seja uma bomba de pimenta não deve ser nunca apareado com nenhum tipo de chocolate. Não sei se é tão... A gente precisa ser tão rigoroso, assim, tão criterioso, né? Faça o que você gostar, o que você quiser. Então deixa eu dar mais uma puxada aqui antes do chocolate. É bem... Bem a madeira mesmo. Não senti couro agora, não. Bom, vamos lá. Vamos de chocolate branco agora, vamos ver o que vai acontecer. Bom, eu estou mastigando e engolindo o chocolate branco. Eu não quis deixá-lo derretendo na minha boca, porque é extremamente doce, açucarado e caramelado. Bem aquele açúcar de açúcar derretido, quase o caramelo mesmo, da calda de açúcar, né? Deixa eu tirar a benda aqui, que eu estou até com medo de queimar. Ela está bem solta, nem preciso de canivar. Sem problema nenhum, o Ashton é uma super marca, né? Um belo charuto. Vamos lá, vamos ver a gostura dos dois. E é uma manteiga que meus lábios estão... Eu estou com a sensação de lábios sujos de manteiga. Parece que eu não fumei. Só açúcar, açúcar e açúcar. E caramelo, né? Caramelado. Eu não consegui sentir nenhum cheiro enquanto eu fumava. Eu tentei respirar e não consegui sentir cheiro. Consegui respirar e não consegui sentir cheiro. E o fumo está até amargo, para falar a verdade. A boca estava tão doce que o sabor da fumaça, o sabor do charuto, está amargo. É o que eu estou sentindo, um leve amargor. Sinto madeira, não sinto terra, não sinto nada. Nenhum... Citricidade, quase nenhum estímulo da fumaça. Minha boca está assim... A mim incomoda essa doçura. Não é uma coisa agradável. E me incomoda mais ainda saber que eu poderia estar sentindo os sabores do charuto e não estou. Eu senti um... No draw, eu senti alguma coisa, mas que já perdeu. Eu vou chamar isso de alguma coisa de um sabor de folha. Só isso, meio verde, uma coisa assim, mas já foi. Foi um flash só. Bom, eu não vou insistir mais. Eu vou tomar água e volto. Eu ainda quero falar um pouquinho mais também. Sobre algumas outras opções ou usos aí. Sugestões de charuto e chocolate. Felizmente, já livre dos impactos do chocolate branco, eu voltei a fumar um charuto e senti sabor de tabaco. Que é muito bom. O charuto está com o bode mais alto. Exatamente como eu disse na última passagem, com aqueles sabores. Não alterou, não é um charuto de transições. É um charuto ali de voo de cruzeiro. Num bode médio e com sabores refinados e sabores sofisticados, eu diria. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Que há outras sugestões de par com produtos que levam chocolate. Por exemplo, sorvete, chocolate quente. As pessoas já ouviram a gente dizendo que colocam cravo, canela. Faz ali uma bebida mais quente, mais rica em sabores, para fumar também. Aí já vai um pouco contra aqueles sabores de erva. Aquela sugestão que eu mencionei depois no tipo de... Uma das propostas de se parear os dois produtos. Também com frutas. Há chocolates que levam fruta ou bebida. Também para ter uma riqueza maior de doçura ou um sabor dessa ou daquela fruta, um licor, alguma coisa assim. E charutos infusionados com chocolate, sendo fumados junto com chocolate. É também uma opção, é uma sugestão que acontece, né? E que existe por aí. Uma outra coisa que eu tomei conhecimento também, que é meio lógica, mas eu nunca tinha pensado. Que é avaliar-se o charuto, como se avalia um charuto. Pela aparência, pelo brilho, pela textura, pela forma que ele é colocado no molde. Com o formato que ele tem também. O toque, né? O tato do chocolate, se ele derrete fácil. Se ele é um chocolate rugoso. Se ele é um chocolate que tem algum tipo de adição de alguma coisa sólida, né? E, evidentemente, em termos de sabor e de aroma. Que é mais ou menos o que a gente faz com a avaliação de um charuto. Isso se aplica à bebida. Por exemplo, não se leva em consideração o tato, né? Mas a gente pode pensar no tato na boca. Tanto para a bebida como para o chocolate. Qual que é a sensação da língua tocando esse charuto, ou esse chocolate, ou a bebida. Também é uma forma ainda da gente explorar, da gente perceber o que a gente está consumindo, através da boca, do paladar, de formas diferentes. Não só pelo sabor, né? Essa maneira de avaliar chocolate levou uma dessas... Levou a principal publicação sobre charutos que tem aqui nos Estados Unidos a avaliar charutos de chocolate. Aqui tem, em algumas lojas por aqui, a gente encontra em algumas lojas, charutos feitos de chocolate. Você já tem uma caixa imitando a caixa de charuto. E lá dentro você tem lá cinco, dez charutos feitos puramente de chocolate. E essa revista fez a avaliação. Ela criou uma lista de top ten, eu acho. E publicou na sua revista e tudo mais. Já tem alguns anos isso. Sei lá, uns dez anos, talvez. Ou pelo menos os sete anos. E criou lá a lista dos top ten, como eu disse. E o vencedor, eu vou até colocar a foto do produto aqui, foi um chocolate feito no Brooklyn e ele levou uma nota 95. Dentro da avaliação da revista. Eu não tenho a menor ideia, eu nunca fumei, eu nunca tive curiosidade. Fumei, eu nunca comi, né? Nunca tive curiosidade. Mas uma vez, numa loja em Bosta, uma loja italiana, tinha o charuto. Eu comprei desavisadamente. Quando eu cheguei em casa, eu vi que ele tinha castanha. Eu sou alérgico à castanha. Eu não posso comer castanha de jeito nenhum. Então, acabou que eu não experimentei e perdi a oportunidade. Mas também não era, assim, algo que me encantava demais. Eu comprei mesmo pela curiosidade, mas nunca consumi de fato. Nessa avaliação da revista, eles colocaram uma nota a respeito, a justificando a pontuação de 95, que era porque o charuto em questão, do Brooklyn, ele tem a forma perfeita, textura fabulosa e um sabor meio amargo. Essas foram as razões pelas quais o charuto recebeu uma pontuação tão grande de 96. O charuto de chocolate, né? Recebeu essa pontuação. Bom, então, o que eu posso dizer para vocês é que eu acho que eu não mudei meu ponto de vista, tá? Eu não tenho o menor interesse em repetir isso no meu dia a dia. Como uma fonte de prazer, esse par não me trouxe nenhum tipo de... Não acrescentou muito a minha experiência com charuto. Eu prefiro fumar mesmo o charuto só com água, com café, ou algum bebida bem melhor do que com chocolate. E entre os três que eu experimentei, sem dúvida nenhuma, o que mais colocou as coisas em equilíbrio, né? Colocou os dois elementos em equilíbrio foi o chocolate 70%. Chocolate ao leite com uma estrutura de 70% de cacau. Tá certo? Então, gente, quero agradecer a vocês por esse... paciência por esse vídeo. Não sei se é um vídeo que interessa a muita gente, como é que é. Mas me pediram e eu achei legal fazer. E para mim também foi meio que um desafio. Foi mais uma forma de tentar conhecer meu paladar. E, felizmente ou infelizmente, eu não mudei a minha opinião a respeito do chocolate par de charuto com comida. Então, até o próximo vídeo e até lá. Fumem bem, com ou sem chocolate. A decisão é de cada um. Tchau.